A Vital Tape Coesive Ban eu chamo de a faixa mil e uma utilidade, porque ela pode ser literalmente usada para tudo e ela já é usada para muitas coisas no Brasil, mas lá fora é usada para praticamente tudo. E esse é um dos pontos que eu quero conversar aqui com vocês, para a gente poder estar direcionando um trabalho bem interessante para a Vital Tape Coesive Ban. A Vital Tape Coesive Ban, ela tem algumas indicações que a gente pode colocar aqui como o dos mil e uma utilidades, porque ela é indicada desde enfaixamentos pós-operatórios até enfaixamentos de fins cirúrgicos, até para a gente poder fazer um curativo de uma criança que caiu ali brincando, como é o caso da minha filha, que cai bastante. Então, a gente consegue fazer imobilização de tala, ela dá suporte para remoção de gesso, ela é muito utilizada no futebol para fazer a botinha, para diminuir a amplitude do movimento, não ter a torção no tornozelo. Fazer o curativo do paciente, ela também faz controle afora muito usado para varizes e controles de edemas, então, ao invés de botar aquela faixa de algodão, né, para você fazer o pós-cirúrgico da varize, é utilizada a Coesive Ban. Ela também é para pós-liporespiração, para pós-cirurgia plástica, porque você vai fazer toda essa curativa e você vai conseguir fazer a compressão dessa área. Então, ela é muito utilizada para várias áreas da cirurgia, até o curativo, até para você ter em casa, para o idoso que se machucou, para qualquer coisa ela pode ser utilizada. Imagina, para o dedão. Então,